Quem sente amor demais aí? Deixa preparado nosso cantinho, nosso lugar Que eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar Faz uma semana que eu não te vejo, parece um ano Põe aquela roupa que eu gosto tanto, eu estou voltando Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada Não quero visitas quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor a gente destranca a porta E se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for num trem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sul Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada Com a mulher amada, depois de três dias de amor a gente destranca a porta E se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for num trem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sul É amor demais o que a gente tem, é amor demais o que a gente tem É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for num trem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sul Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive躯s Obrigado.